Pois é, pessoal, se estava ruim, pode ficar pior ou pode melhorar? Atenção, titulares do Bolsa Família, temos uma informação para trazer para vocês sobre a questão da suspensão do Bolsa Família. E temos também notícia ruim, mas também temos notícia boa. Primeiro, a notícia ruim é sobre a suspensão de 30 dias confirmado pelo governo federal. E também a notícia boa, que nós temos que trazer notícia boa. E o governo federal vai votar com auxílio emergencial para um certo grupo de benefícios que vão receber esse auxílio emergencial. Temos também outras informações. Tem a vota do Vale Gás agora a partir do mês de junho. Tem a questão do aumento do número de pessoas que vai receber a questão do Vale Gás agora no mês de junho. E também a expectativa de, quem sabe, em dezembro, ser discutida agora entre junho e julho um 13º do Bolsa Família para os beneficiários. Se você chegou agora aqui no canal, boa noite a todos vocês. Chegou no canal, já deixa o gostei, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu agradeço a presença de todos vocês. Primeiro, vamos começar pela titularidade. Você que faz parte do Bolsa Família, foi pego, muita gente foi pego de surpresa com um bloqueio temporário de 30 dias do Bolsa Família. Que tipo de bloqueio é esse? O governo federal vem detectando que muitos beneficiários do Bolsa Família, mesmo que todos os dias é falado sobre a questão dos bloqueios, as pessoas têm que atualizar o seu cadastro, não está sendo atualizado. Outros atualizaram o seu cadastro, mas não estão conseguindo seguir as regras do governo federal. Por exemplo, a quem tem filhos, os filhos não estão batendo a meta de presença escolar no colégio e não estão tendo a vacinação. Isso aí, o governo já garante uma suspensão aí de 30 dias sem a pessoa receber o benefício até que o mês seguinte seja regularizado. É uma situação difícil? É. Mas é preocupante? Sim. Mas aí você vai depender da sua contribuição para que isso não aconteça dentro de vocês. E quem tiver bloqueado, pessoal, possa ser que passe mais de 30 dias também, tá? Vai depender do tipo de bloqueio que vocês vão poder ter, tá? Outra informação é sobre a questão dos valores do Bolsa Família, que está terminando agora. Terminando não, né? Começou agora, hoje é o mês 3, né? Ainda tem 7 nis ainda para frente, ainda para ser pago. E a expectativa é que agora no mês de junho tenhamos a volta do Vale Gás e também novos números de beneficiários vão passar a receber a questão desse Vale Gás, tá? E isso já está confirmado. A questão do 13º do Bolsa Família, a expectativa é que agora entre junho e julho o governo possa conseguir discutir se há uma possibilidade ou não de ter esse 13º, mas ainda não tem nada oficial, só mesmo a especulação da parte do governo, das pessoas que estão fazendo a cobrança. Mas nós estamos acompanhando aqui no canal e todas as informações eu vou trazer aqui no canal. Outra informação para vocês é que a questão do 13º, o empréstimo agora do Acredita, ele poderia sair antes. Estão falando aí que poderia ser liberado ainda no mês de junho, mas o governo garante a partir de juros. Ainda não temos data definida, até porque o governo ainda vai discutir ainda a questão das taxas de juros e como vai ser a questão dos valores. Temos aí uma base, como eu falei para você, até 80 mil e até 6 mil para quem é novo, quem vai fazer o primeiro cadastro, para quem é beneficiado do cadastro único e tem aqueles benefícios de diferença, mas de todas as formas a gente vai trazer mais informações detalhadas no decorrer do dia, tá bom? Se você puder ajudar o canal, deixa aquele gostei, deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu, galera! Valeu, galera!